E isso aqui, na verdade, cara, isso aqui nos ajuda demais, você pode até ir controlando aqui, ó, isso aqui é, durante o, é, na próxima que a gente tocar, é, gold, tabela, tirar só no clipe, entendeu? Se você quiser em algum momento ir vendo, tá bom tarde. Começamos aí, piques e bans, cara, na telinha, e tivemos o primeiro jogo eufórico, né, cara? Aberto até o final. Exatamente, temos aí a Kali, temos aí a Israel e Senna. A Kali e Senna tiraram pela, 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 os macacos loucos, os mesmos bans. Os mesmos bans, né? Aham, exatamente. Será que vão deixar a Caminha vir de novo e preparar alguma coisa pra ela? Não sei, cara. Realmente não sei. O Og Mal, novamente, meio banido. Pô, ele tá forte? Eu não sei se o Og Mal tá forte. Eu sei que ele é chato com alguns bonecos do lado. Milho, ele é muito enjoado com Milho. Tem algum lugar para as estatísticas do camp? Então, Kalel, por enquanto a mesinha do analista não está com alguém. A gente tem narrador, a gente tem comentarista, a gente tem o rapaz que toma conta da stream, nosso amigo Rodrigo Redon, mas os analistas tá faltando, infelizmente, cara. Mas tudo que a gente for cabível, a gente vai estar comentando aqui nos games, tá? Durante o processo. É toda uma repercussão. São 40 pessoas, fora de reservas, todas as artes pra poder fazer. É um trampo danado, cara. É um trampo danado. Mesmo os bans, Rafa. Não mudou nada no primeiro jogo. Exatamente. Deixaram o áudio aberto da stream. Falaram pra gente aí. E vem ela de novo. Só que dessa vez, pra equipe dos macacos. Pra equipe dos macacos. Será que a resposta correta agora... Será que vai vir mais? É, será que vai vir mais? Acho que é. Tá possível, não é possível. Akkan e... Jargon. Eu gosto de Jargon. Tá muito forte. Exatamente. Exatamente. E chega na Kayser. Ele chega. Exatamente. Vamos ver como é que vai ser. Tivemos alguns comentários ali no game. Não é no game. Mordekaiser... Ah, tá. É. Outra coisa. Pra voltar lá. Perdão. É. Kayser, Mordekaiser... E Jargon. Cara, Mordekaiser, hein? Tá bem? Não vejo muito. Não vejo muito Mordekaiser. Até mesmo na... Na fila solo. Não é um campeão que eu tô vendo muito no top. Hum. Vamos ver. Gosto muito de Jargon, tá? JARGON. Muito forte na Django. Nautilus. Uhum. Sempre tem o Nautilus. Sempre. A maioria dos jogos tem o Nautilus. Eu acho o Nautilus campeão muito forte, cara. Zaya. Uma ótima resposta. Stun um alto ataque, né? Um alto ataque dele dá Stun. Exatamente. 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 Bem, muita decisão qual vai ser. Mal usar. Os banhos estão exatamente iguais. Alguém avisou que é o segundo jogo? É. Eles quiseram copiar, colar, alguma coisa assim. Rapaz, a galera, eu não sei se não respeitaram ali, né? A Camille. Não sei se o Victini pensa lá. Estão preparando alguma coisa pra ele. Até porque o primeiro agora que vai decidir é o pique do próprio Victini. Ele joga com a Camille também. Será que ele tá querendo a Camille? O banhozinho. Perdeu o banho. Vamos ver se ele chegou lá. Calma aí. Fogou lá. Foi veiga. O Caçante teve umas mudançasinhas nele. Não sei como ele tá funcionando muito bem. Nico. Vamos lá. Vamos lá. Eu que fui lá também. Nico. Beleza. Vamos ver qual vai ser. Isso. Isso aí. Caçante, né? Caçante foi do... É, néfado. Mas foi um nef irrelevante, cara? Eu sei que ele teve uma modificaçãozinha em algumas situações. Eu não sei como ele tá funcionando muito bem agora. Pessoalmente eu gosto do Caçante no in-game, mas não sei como tá funcionando ele agora depois dessas mudanças que fizeram nele. Aham. Não, não, não. Não, 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 não. Aqui é nosso, filho. Pontoação é... É, é isso. Já rolou aqui. O leão caiu. É, o leão caiu. Eu acho que voltou. Mas a gente vai ter que esperar aí em alguns minutinhos. Um sal? Mas por que o forte do sal? Tenta, não. Pra mim tava bom. Eu gosto de café forte. Eu tomo sem açúcar também. Ah, foi uma piada. Top. Top. Show. Cada vez eu sinto mais vontade de me matar. Mas tudo bem, tudo bem. Tava pausado. Começou, galera. Bora aqui, Samuel do Drift. Aqui, então vamos lá. Eu sou o helicóptero, né? Vulgo Barieiro. Esse aqui do meu lado é o padre. Salve, galera. Vamos lá pra esse segundo jogo. Se Macaco vencer, acaba. Eu acho que tem uma travadinha aí. Macaco ganhou a primeira, certo? Ganhou a primeira. Show. É do LoL, é isso. Bora que bora. Tô aqui, ó. Tá no beta. Full hypadaço. O jogo lançou tem uma semana. Mas relaxa que daqui a pouco já tem skin da Ezreal. Vamos lá. Na DaLux não? É, Ezreal tem mais skin. Sério, hein? É. Olha, rapaz. Aposta o quanto você quiser. Fiza essa aposta ontem. Ganhei. Cinco reais. Mas deve ser bem disputado, hein? É. Deve ser. Acho que um tem, sei lá, tipo, três a mais do que o outro. Ah, não. Pô, cara. Eu quero ver o Invade, galera. Já a TF no início do jogo. Pentaquill. A Lux, hein? A Lux, hein? A Lux, ela tem... Pô, é, cara. Pô, porrada já de início. Porrada já de início. Que dá pra mudar várias skins dela, hein? Ó. Você tem um ponto. Então, optaram por ficar na zona mais safe. Só abriram em leque. Ninguém quer dar Invade. Todo mundo tá tranquilo, respirando. Todo mundo tá tranquilo, respirando. É, em questão de lane, o... O NAR tem vantagem contra o Darius. Dá por conta do quê? Dá slow, auto-ataque... O range do auto-ataque dele é maior do que o é do Darius. Spoiler lá pra lá. A gente não tá ouvindo nada. Uma trocação tranquila. Início de jogo. Ui? O mid é uma briga de pokes muito chato. O E é da Lux e o Q é da... E o Q é, é. Com passiva, que aí proca três vezes. Ah, que bota. Agora é a hora que o Dark vai... Agora é a hora que o Dark vai... Só vai pra cima. Já foi pra cima. Também trocação sincera ali na bot lane. O bom engage do Hakan, mas... A Kaisa perde flash. Tá bom. Eles saíram com menos vida em troca a... A Kaisa, a Kraken. É uma energia muito absurda da Zai com o Hakan. Fora o range, que aumenta demais. O Hakan já tem uma mobilidade muito boa com a Kaisa, então. O range aumenta. Ele vai segurar essa linha aí? Tá. Uma posição não muito confortável lá não, hein? Ele tem vantagem em vida, ele vai tomar um gank... Uma arretada. Já chegou o SG. Caiu. Frost Blood na mão do SG. Chegou muito bem o SG agora. Já há outra trocação ali na bot lane. Troca de carícias. Que a... Cuidado, se o Naut acertar essa próxima âncora aí... Mas mesmo assim, o Hakan consegue escapar bem por conta do E dele. Por conta do W dele. Sim, sim, sim. É uma lane muito chata de se lidar. Jarvan tá por ali, já não mata. É, Jarvan tá ali pra gank. Puxou. Tomou o stun, tomou o W do... Entrou. Será que vai aqui? Tomou o primeiro, tomou o segundo. Nossa senhora. Tomou muito dano. Muito bom pra... Foi muito ruim pra eles. Mas tá bom. Kill na mão do... Do... Do Nautilus. Né, assistência na mão da Kaiça. Torre tomou. Deu muito dano. Conseguiu cancelar o pulo do NAR. Vai pra cima. Tá tomando. Perdeu o timing. Perdeu o timing do Q. E mesmo assim... É, ficou perto. O NAR jogou bem. Ficando no meio do Q dele. Mas mesmo assim... A hemorragia do Darius é... É surreal esse boneco. Quando você acha que vai ganhar a troca, né? Ele te dá mais 697 milhões de dano. Mais se corrente do... Isso aí. Mais uma aqui na mão do... É, o Ancora aí fez uma curvinha ali. É o que a gente fala. A parte da direita da corrente do Nautilus, ela tem um range maior. Que faz um... Exatamente. Ela dá como se fosse uma curvinha. A parte da direita, a parte de cima. Ele era pra ter flechado assim que ele tivesse lançado a corrente. Dá outro engage. A... A Kaiça tá chegando. Mas ele consegue sair tranquilo. Tão pegando uma boa vantagem. Ó, a Jarvan tá vindo. Vai tomar um... Vai tomar um gank? Olha, acho que eu... Vai tomar o combo. Errou o combo. Ele vai conseguir trocar. Acho que ele consegue sair. Bem. Ele vai virar o Mega. Isso é... Bem complicado pra ele. Consigo sair de boa. Confiou. O Flakamos confiou no... É, tem que falar, né, mano? Eu sou o narrador, né? Porra. Consegue sair de boa. Kill pro Darius. Tá. Só que eu acho que ele perde pro... Pro NAR. Acho que consegue sair. Agora é hora de sair. Vamos dele. Vai tomar o Boomerang. Vai conseguir sair por conta do Slow do E. Ah, ótimo. Isso aí, filho. É clinar e... Dá B. É, flash por flash. Jogo muito bom pra equipe do Macacos, hein? Vai tentar fazer alguma... Nossa... Alguma falcatrua aí, irmão? Essa Kaisa... Conseguiu sair do W. Eu... Não tomou Slow. Não tenho o que a Kaisa fazer. Não. Ela só morre. Naip corrente do... 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 Do Nautilus. Jogou demais o Nautilus. Linda... Linda... É... Âncora. Corrente, ó. Bom é... Mais uma kill pro... Pro... Pro SG. No tempo certo. O Nautilus jogou muito agora. Ah, o cara do Nautilus foi certinho. Conseguiu salvar. Deu kill pro time. SG tá com... Três kills. Diferença de dois mil de gold. Quem ele puxar pra ult vai... Vai sofrer. A diferença tá no jungle. SG tá... Tá... Abriu mil de gold na frente, quase. Pro... Pro Faiadro. Aonde ele foi foi... Aonde ele gankou foi kill. Basicamente. Tá segurando o Wave ali pra descer. Conseguiu sair bem. Tá errando os pulos e tá ficando complicado. Conseguiu pegar a catapa. Lux descendo. Mordecais chegando. Tem um... Tem um possível gank ali, hein. Tem um possível gank ali, hein. Tem um possível gank ali, hein. Vai ser um 4 contra 3. Vai ser bonito de ver. É. O... Tanto o mid quanto o jungle da... Dos macacos já voltaram. E eles tão tentando ali alguma coisa. Vamos ver. Sai de boa. O... O Paedro continua na... Na lane. Eu acho que a Sakaiça tá ligada que ele tá ali. O Jargon perdeu muito... Tá perdendo muito tempo ali. Tá perdendo muito tempo ali. Pessoal num dive, de repente, tá puxando pra ele... Consegue sair de boa, tranquilo. Né, não teve nenhum... Ele perdeu muito tempo. Não deu em nada. É. Voltou. Vai capitalizar agora. Vai itemizar. Tranquilo. Aquela trocação tranquila no... No top. Farma um pouquinho. Dá um pouco de porrada. Volta. Como dizem a famosa ilha do top lane. Pessoal aqui... Tranquilo como sempre. Ninguém xinga, ninguém grita. Vamos lá. Será que vai ter uma... Uma âncora invertida aí do Nautilus? Os dois tem ult. Os quatro tem ult. E o Rakan tá sem o Exaust. Então... Novamente o Jargon vindo pela bot lane. E a Fyldo tá gancando toda hora na bot lane. Dando bastante pressão. Fazendo eles recuarem. Vai rolar uma fight. Conseguiu sair. Um ótimo flash. Vai sair vivo? Vai sair vivo. E quase que pé. Tomou três... Nossa. Hit da torre. Bom flash. Boa ult da Zaya. Conseguiu a kill. A Kaisa volta uma kill ainda. Nice ult. Nossa. Muito bonito. Mas... Infelizmente não consegue. Conseguiu desviar, mas... Eram dois contra um. Jogou muito bem a Kaisa, mas... Infelizmente não conseguiu cobrar. SG veio. Cadê o pézinho da Zaya? Conseguiu... Isso. Conseguiu sair, SG? Achei que a Zaya ia deixar o Rakan morrer. Agora é isso. Voltar. Tranquilo. Nossa. Troca. Nice flash R. Nice flash R. E um celular tocando aqui, galera. Acho que é. Desliguei. Um pain na torre do Arauto. Eles já estão na frente. Em gold. E agora põe um pouco mais de pressão ainda em rota. Boa entrada do Rakan. É, o Rakan. Entra, não dá. Volta, não é. É um município bem difícil de... De pegar por conta desse... Dessa mobilidade dele. Não sei que fosse rolar alguma... Alguma gatinha ali. Tocou a mão. Falei o valeu, amigo. Eu subo, tranquilo. Pizinho. Será que vai dar algum problema? Nautilus usa o E pra poder dar slow. Tem que ir do time inimigo. Nice ult ali pra poder ajudar no dano. Vou bem. É, Fahedro vai cair. Kaisa caiu também. A Kais volta em dano. Consegue acertar o stun da... Da Uchi, da... Esqueci o nome da mulher. Da Nico. Isso. Muito bom, valheiro. Tá narrando pra caramba mesmo. Difícil, cara. E foi bom, porque as kills estão indo pra mão da Zaya. As kills foram pra mão da Zaya. Isso é ótimo pra Zaya. Ela tava atrás em farm e conseguiu 200 acima de farm. Até que em farm total não tá tão distante. Tá com 2.500 de diferença. Quase um item. É um item, né? Dependendo do item. Olha, tá cheio. Mais um gank ali. Um combo bem... É... Bem colocado pela Nico e no Rakan ali. Dá um daninho. Sincero. É, eles só vão sair mesmo. Vão tentar fazer o arauto aí. O drag de boa. Drag do... Sem problemas. Drag do vento pra eles. O macacos também tem um drag do oceano. Eu acho que vai rolar alguma... Eles estão se movimentando ali pro bot. Talvez role alguma coisa ali. Nautilus sozinho, avançado. Eu acho que agora Nautilus tem que fazer. Não vai pagar. Entrou. É. Kill pra mão da Zaya. A Zaya tá ficando muito grande. Acho que o macacos não tá se ligando muito. Porque o Jarvan tá jogando... Claramente pro bot. Ele não sai da bot lane, o Jarvan. Saiu muito bem ali. Deu muito dano no Darius. E vai rolar mais um gank ali na bot lane. Ótima ult. Vez a Zaya gastar ult. TP. Bom flash ali. Pra poder sair da... Da ult do Mordecais. Entraram bastante no Mordecais ali. E o time vem pra dar respaldo. Consegue sair do E. E o time sai tranquilo. Saiu muito bem. Porém, foi o flash da Zaya. O flash da Zaya. Gastou a ult também pra... 4 kills. Vem de novo. Vem de novo. Jarvan claramente jogando pra bot lane. Não sai do bot. Temos mais um engage ali no Rakan. Rakan já... Não. É, consegue sair no W. E vem de novo a troca. Jogou na parede. Acertou o W. Justum. Só que conseguiu sair do dano do Q. E o Darius vai pra cima. E agora o Darius vem. Só que ele não sabe... Que é o NAR. Conseguiu... Errou o Q. O... É. Acho que ele sabe. Conseguiu sair bem. Conseguiu desviar do Q do NAR. Conseguiu acertar o maxi range do Q do Darius. Curou. Ainda conseguiu neutralizar o cara. Muito bom. Ótima troca pro Darius. É, eu tô clicando aí toda hora. Toda hora eu vou ali, olha. Ó, talvez role ali uma... Um ganker dentro do bot, hein. O... O Jarvan. É. O Jarvan. O Jarvan tá se movimentando. O Mordecaiser tá descendo. Pode deixar rolando de novo. Isso me buga muito. É porque a Niko, ela tem um... Nossa, conseguiu sair no W. Muito bem. A Niko tem uma habilidade que ela se clona. Aí ficam duas Nikos aqui, ó. Limpando o Visão ali. Drake... E uma retada. Ah, último do Mordecaiser. Tá dando muito dano esse Mordecaiser. Eu acho que vai levar ele. Não conseguiu fletar muito bem. Mas a Kaisa pega a kill. Saiu no pelinho da rabiola ali. Mas conseguiu a kill. E agora é o controle. Vai ter o controle de grupo. Entra mais uma fight. Muito bem jogada pelo time da Kais. Zaya tá dando muito dano. Double kill pra mão da Zaya. Quase que faz um triple. Meus amigos... É o controle. Muito controle. Essa Zaya tá descontrolada. 6-2 com dois itens. Indo pro terceiro item. 8 mil de gold a 6... Quase 7... Quase 2 mil de gold. 1.400 de gold na frente. Eles vão na B ali. Fazem o... O arauto. A equipe da Kraken... Eles têm uma teamfight melhor. É por conta do engage. O engage do... Do... Do Mega Narco. O engage do Jarvan. A Niko. A Ush. A stun da Niko. Se pegar é caixão. Não tem o que fazer. E essa Zaya lá tá dando muito... Muito dano. Muito dano. Tá certo que o Darius por enquanto ainda não participou de uma TF. Ele tá lá. Ele tá lá em cima. Tá farmando. Já solou algumas vezes o Gnarr. Mas ele ainda não apareceu nas TRFs. Tem que ver como vai ser na hora que ele aparecer. Exatamente. Pegar um... Um neutralizado no R. Vai ser um problema. Então a visão ali. Eles vão fazer... Quase que rouba. Mas o... O Faedro consegue garantir. Tá puxando... Deram TP lá na torre. Senão o Darius ia levar essa torre. Rakan. O que você tá fazendo aí, amigo? Consegue sair. O que você tá fazendo aí? Olha ali no chat. Enquanto tá ali no morno. Bora, amigos queridos. Que ele disse ali no chat. Vamos todos nos reunir aqui para mais um dia. Bora, pô. Vai rolar mais um ATF aí, aparentemente. O time da Macaco está entrando. Um ótimo W do Rakan. Um ótimo W do Rakan. Uma ótima ult da... Da Nico. Da Nico. Isso aqui é muito dano na mão da Zaya. Muito dano. Ela tá... Controle absurdo da... Ele consegue sair vivo? Uta muito bem. Nossa senhora. 7-2. Double kill na mão da Kai'Sa. É, meus amigos. Um arauto solto ali no mid. Acho que eles vão conseguir levar essa torre. Uma última do Darius. Eu também não entendi. Ele tá meio perdido. Não sabe o que tá acontecendo. Acho que o monitor desligou ali. Não entendi agora o Darius. Ficou muito tempo ali. Vendo a torre cair. Três ali. Nossa. O dano da Lux. Meu amigo neutralizado na mão da Lux. Em cima do NAR. Nem tinha. Mas mesmo assim. É, já tem um eco de Luden, né? Um Rzinho dela com eco de Luden dói. Chate ali. Todo mundo amigo. Ninguém xingando. Isso. É assim que eu gosto. O time ali consegue sair do que na Lux. SG fazendo ali a Django dele. Voltou a ficar morno. Vamos dar uma olhada aqui no Gold. E o time da Kraken consegue disparar em Gold. Eles estavam quase 3 mil de Gold atrás. Eles passaram 700 de Gold agora. Conseguem virar ali. Será que vai ter uma ETF pra esse Barão aí? Será que eles vão tentar explicar isso? O problema é essa Zaya. Esse engage desse Jarvan. Com o dano dessa Zaya. Tá doendo. Ó, entraram ali no SG. SG tá perdido aí, amigo. O que você tá fazendo aí, amigo? Toma ult da Nico. Só que ele tem muito escudo por conta do W. Cadê o time que não chega pra ajudar ele? E consegue matar. Consegue matar, mas ele morre também. TP do NAR. Ult e flash do NAR. Conseguiram tirar o flash dele. O time da Kraken tá fazendo o Barão. Mais uma kill pra mão da Lux. O Barão tá ali sendo terminado. A Kess vira em cima da... Do Macacos. Conseguem pegar o Barão. Barão na mão da Kraken. Dispararam 2.000 na frente de Gold agora. Strix ali com... Uma ótima observação. Time vermelho usando muito crack. Jesus. Só ali, só ali, só ali, só ali. Estão fazendo ali o Drake do... Isso aqui é o Intec? Intec. Três Drakes na frente do... Na mão da Kraken. E um Drake da... Do Oceano. Pra mão da Macacos. NAR empurrando o top. Niko empurrando o bot. O Darius ali tá na contração. Esses pokezinho pra ir minando a... A Kraken. É, tá 3v3 no mid. É, o NAR consegue... Levar a primeira torre. E eles estão empurrando... Ali pra fazer a segunda torre ali no mid. Vá rolar aí uma lutinha... Do Darius contra a Niko. Consegue desviar... Consegue desviar do Q... Do R dela. E o Darius vai pra fila, amigo. Darius não quer nem saber. É, acertou, acerta. Acertou, acerta. Desceu o machado... Desceu o machado na certinha. Darius flamenguista tá puto. Quer saber de nada. Mais um... Nossa, sumiu o Nautilus. Começou ali. Já mataram ali a Niko e o Nautilus. Muito dano na mão da Zaya. Double kill pra mão da Zaya. 10 barra 2 barra 7. Meu amigo. O que ensinar também tá jogando stun na parede. É brincadeira, tá? Nossa. Se pega... Era caixa. Vamos voltar agora pra poder itemizar. 3K de good na frente, cara. O Darius, ele tá empurrando as rotas, mas eu tô sentindo falta deles nas TF. Ele não tá... Aparece sempre que rola uma briga, ele não tá... Ele tá tentando 1v1 empurrando todas as rotas. Compra e deixa ele empurrar. Tô sentindo falta dele também. Porque sempre que tá rolando as paradas, se o time dele comprar vai ser com gente a menos nos TF. 10 mil de gold na mão do Darius, 11 mil na mão do NAR. O NAR tá voltando o dano nesse Darius. Talvez rola... Talvez role uma... Jarvan é a Zaya. Jarvan é. Mas não, eles voltam. Opa! O time da Macacos também tá descendo. Tão limpando visão ali. Eles sabem que eles estão ali. O time da Kraken. O NAR tá abusando desse auto-ataque, cara. Conseguiu errar o que ele vai... Vamos pegar. Vamos tomar. Vai tomar... É, perdeu o Flash. E o time da Macacos vai... Não deu tempo daí que chegar. Ou eles só vão recuar. Tá, 3v3. Ué. E o SG não quer saber de nada. A Kaisa tá dando dano. Puxa ali o... TP. O NAR. TP do... Do... Do time da... É, tem problema. Muito dano na mão da Lux. Mas, infelizmente, não é suficiente. Chegou a Zaya agora. A Zaya tá batendo, meu amigo. Que vai... Matou mais um. Kio na mão do Leon. Kio na mão do Victine. É um controle absurdo da Kraken. Muito controle de grupo. Quatro kills. Tô ouvindo nada. Não tem ninguém tiltado. Mais um Drago na mão do... Do time da Kraken. É a Alma. É a Alma. Alma de Kintec. Três Kintecs com Alma. Meu amigo. O que ela vai mitigar de dano... É brincadeira. Quatro itens na mão da Zaya. Zaya tá com quinze mil. Quatro mil de gold na frente da... Da Kaisa. Tá muito... Onipresente nas TFs. Tá com a Bandana pra sair do... Do Mordecaiser. Pra sair da ult do Mordecaiser. Ou pra sair de uma ult do... Do Nautilus. Ou de um Q da Lux. Sim. É que eu tava olhando o chat também. O Mordecaiser vai pra cima. Mas consegue sair ali de boa. O time da Kraken tá botando pressão. O Darius tá ali no flanco. O NAR tá muito longe. Isso é ruim pro time deles. É cinco via quatro ali. Só que o NAR tem TP. Então ele pode empurrar a rota. Qualquer coisa ele tepa. Sem, sem... Sem spoiler. Ali o Darius tá avançado. Novamente. O que você tá fazendo aí, amigo? Pegam ele. O SG vai pra cima. Se você notar, é sempre a mesma jogada. Sim. O Darius morre. Aí eles compram a fight. Morre avançado. Eles compram a fight. E morre todo mundo de novo. O Darius tá sempre avançado. Ótima ult do Leon. Muito dano na mão do SG. Mas infelizmente... Não vai conseguir... Sai vivo por conta do engage. Sai vivo? Consegue sim. Ou... Ou não. Ou não. Ou esse ele morre. Abriram 10 kills na frente. O time deles tá com muito gold de vantagem. Tá com muito dano. Kaiça full build. Kaiça não. A Zaya full build. É, amigos. A Macacos... Muito difícil pra Macacos botar. Preparar esse mental aí. Tentar uma estratégia diferente. Conversar. Barão na mão da Kraken. O jogo tá encaminhado. Agora é aquele famoso All-Mid. E... Eles já estão... Estão... O... Inibidor do bot caído. Eles estão muito fortes. Inibidor do top open. Zaya tá muito forte. O time deles... O Gnar chegou num ponto que ele também tá forte. Tem o controle do Rakan. Tem o controle do Jarvan. Tem o controle da Nico. Mais um engage. Vai rolar essa... Provavelmente a última TF do jogo. Aí é... Só aceita. Ult do... Do Mordecais. Ele vai conseguir sair. Ótima... Ótimo passinho do... Consegue desviar ali. É... Eles tão vindo pro GG. Aí é só... Só aceitar. Eles vão tentar ainda. Ótimo... Protobelt e ult do... Do Leão. Muito bem. É isso aí, GG. E aí, GG pra mão da Kraken. Valeu, galera. Um a um. Vamos pro terceiro jogo. Vamos pro...